Olá, semana começando com muito sol em todo o estado, dia 28 de outubro e o Estação Cultura está entrando no ar. Pois é, e hoje a gente vai falar da Mostra Frappa, que faz parte do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Também vamos conversar com o maestro Pablo Trindade sobre o espetáculo suíte Tom Jobim, do grupo musical Expresso 25. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é o cantor e compositor Fernando Marco. E começamos a estação de hoje conversando com o Alessandro Engroff, ele é o curador e organizador da Mostra Frappa, evento que faz parte da 12ª edição do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. A Mostra terá sessões ao ar livres de filmes nacionais e debates com os roteiristas. Seja muito bem-vinda, Alessandro, é um prazer te receber aqui no Estação. Obrigado, Paula, obrigado, Lívia. Olá, tudo bem? É um momento sempre muito criativo, assim, né, de viver a cidade, né, nesse contato com a sétima arte, né, audiovisual. Conta pra gente o que vocês estão programando aí. Então, a gente está muito feliz, esse ano, que a gente vai ter essa primeira Mostra Frappa, de longas metragens. É um evento, a gente tem o apoio da Petrobras, através do programa Petrobras Cultural. Então, a gente fica muito feliz de poder trazer pra Porto Alegre esses 10 filmes, que vão ser distribuídos em 30 sessões. 10 delas ao ar livre, em vários pontos da cidade, que dá pra acompanhar os locais do nosso site. E também a gente vai ter 20 sessões na Casa de Cultura Mário Quintana, sendo 10 delas seguidas com debate com os roteiristas e 10 delas também sessões acessíveis. São filmes nacionais, não é? E que se destacaram pelo roteiro. Conta um pouquinho pra gente que filmes são esses, como foi essa escolha também, que deve ser uma tarefa complicada, né, escolher aí 10 filmes pra mostrar. Foi uma tarefa bem difícil, porque a gente teve uma safra muito boa de filmes nacionais nos últimos dois anos, né, nos últimos meses também. Vários filmes interessantes saindo. A gente assistiu muitos filmes pra chegar nesses 10, mas além da qualidade dos roteiros, né, que é o foco da mostra, a gente também foca numa diversidade de temáticas também. Filmes de vários lugares do Brasil, tem documentários, tem ficções, tem filmes gaúchos, né, a gente tem aqui vários filmes incríveis também que saíram no último ano. Então a gente tentou fazer esse quebra-cabeça aí pra ser uma amostra mais representativa possível em todas as esferas possíveis. Pode citar alguns títulos aí pra gente? A gente tá vendo algumas imagens. Na quarta-feira agora, dia 30, a gente tem a primeira exibição com o debate, que é a transformação de Canuto, que é um filme com temática indígena, com roteiristas aqui da região das Missões, do Rio Grande do Sul. A gente tem também O Oeste Outra Vez, que é um filme que foi um dos grandes vencedores de gramado. Temos o Memórias de um Esclerosado, que é um documentário aqui do Rio Grande do Sul. Rafael Correa, né? Isso, muito interessante. Cartinista maravilhoso. Isso. Já esteve aqui também, conversando com a gente, é muito bacana, né? Isso. E outros filmes tem A Filha do Palhaço, temos a Bizarros Peixes das Fossas Abissais, que é um filme, uma animação. Então dá pra ir com a família toda ver, as crianças. Com certeza vai ser uma experiência incrível. Pois é, tu disseste que tem uma série de sessões em espaços abertos, né? Como é que funciona essa dinâmica? Como é que vocês organizaram? Cada espaço demanda um tipo de organização? Então, pras pessoas saberem como é que elas se colocam nesses espaços, se pode, né? São sessões abertas pra crianças também, as faixas etárias são livres ou tem algumas com restrição de idade. Enfim, pro pessoal entender um pouquinho como é que pode acompanhar as sessões nesses espaços abertos, né? Que na sala de cinema a gente já mais ou menos sabe, né? Mas nos espaços abertos também. As primeiras sessões, o ar livre vai ser na Praça da Alfândega, que a gente vai realizar junto com a Feira do Livro. Então, no sábado, dia 9 de novembro, às 19 horas, vai ter uma sessão do Retrato de um Certo Oriente, do Marcelo Gomes, seguida de debate com ele também. E no domingo tem uma sessão do Memórias de um Esclerosado, também seguida de debate. Enfim, é a sessão aberta ao público, pode chegar com a família toda. Os filmes têm, sim, uma classificação indicativa. No nosso site também tem essas informações de 12 ou 14 anos, mas, enfim, é só chegar. Vamos ter cadeiras, né? Mas pode levar a cadeira de praia também, pode levar a sua canga. A gente vai ter sessões na Ponte de Pedra, na Esplanada da Ristinga, Praça André Forster. Enfim, tem seis locais ao todo que também estão disponíveis lá, essas informações no nosso site. Legal, uma forma de descentralizar também essa programação. Essa é uma das principais ideias de fazer essa mostra, né? O Ar Livre. E também o Frapa, ele é um festival muito focado no roteiro, para roteiristas, né? E sempre teve essa vontade de fazer a cidade se integrar mais. Quem não trabalha na área do roteiro, também poder aproveitar o festival. E nesse ano que a gente teve as enchentes, né? Então, é uma alegria muito grande, né? Primeiro, estar realizando um evento, assim, um momento de muita resiliência de toda a equipe, de nossos apoiadores. Mas também de trazer essa forma de entretenimento para a cidade, né? De forma gratuita, filmes de qualidade, em vários lugares da cidade. Plural em todos os sentidos, né? Não só no cuidado da curadoria, né? De trazer um leque bem abrangente, né? De produções. Como também de chegar a vários públicos, né? Públicos plurais, no centro ou também, né? Em bairros mais afastados do chamado centro, né? Da capital, que é importante também para descentralizar, né? Exatamente. E principalmente esse foco em filmes brasileiros, né? Que ainda tem muita gente que não tem muito acesso e que não interesse. Então, também a gente busca com essa amostra fazer com que as pessoas se... Despertar, né? Conheçam mais cinema brasileiro, passem a gostar e principalmente também tenham mais acesso ao trabalho dos roteiristas, né? Que muitas vezes acabam ficando invisibilizados, né? Diante do diretor, enfim. Então, junta todos esses objetivos do Frappa num evento só. Alessandro, você só ia falar o que acontece em caso de chuva, eu te interrompi. As sessões vão ser remarcadas e aí também a gente vai divulgar pelo site, pelas nossas redes sociais. Bacana. Então, o site é frappa.arte.br. Tem também como seguir pelo Instagram, arroba frappa.festival. E a primeira amostra, então, acontece, tem uma programação até dezembro, não é? Até 14 de dezembro. A programação está toda lá no site e o festival acontece de 4 a 8 de novembro. na Casa de Cultura Mário Quintana. Alessandro Engroff, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Vim convidar todas as pessoas a prestigiarem a amostra Frappa. Também durante o Frappa a gente vai ter uma amostra de curtas que é aberta ao público na terça e quarta-feira, às 5 da tarde. É só chegar lá na Casa de Cultura Mário Quintana. É bom chegar um pouco antes, né? Porque é sujeito à lotação de sala. E estão todos convidados. Vão ser semanas incríveis aí de celebração do cinema brasileiro. Maravilha. Obrigada. Sucesso aí nessa vasta programação. Obrigado. E agora vamos para a primeira apresentação musical do programa. Quem está aqui hoje é o cantor e compositor Fernando Marco. Ele se apresenta na quarta-feira no Teatro Moacir Sclier, aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente bate um papo. Agora vamos de som. Eu nasci para viver na esperança de ver Teu sorriso se abrir ao ouvir a canção Que eu fiz em abril quando as folhas caíram Quando o sol renascer numa outra estação Quando andarmos na noite à procura da paz Na calma de Deus, no amor que nasceu E a estrela que brilha vai sorrir outra vez Quando outono finda, quando amanhecer Colorir nossa vida em meio à natureza E entre abraços e beijos acabar com a tristeza Eu nasci para viver na esperança de ver Teu sorriso se abrir ao ouvir a canção Que eu fiz em abril quando as folhas caíram Quando o sol renascer numa outra estação Quando andarmos na noite à procura da paz Na calma de Deus, no amor que nasceu E a estrela que brilha vai sorrir outra vez Quando outono finda, quando amanhecer Colorir nossa vida em meio à natureza E entre abraços e beijos acabar com a tristeza Fernando Marco para Estação Cultura Daqui a pouco tem mais E no ano em que completa 60 anos de fundação O grupo musical Expresso 25 Vai apresentar o espetáculo Suíte Tom Jobim Rumo à Alemanha Na próxima quinta-feira no Teatro São Pedro E quem está aqui para nos dar mais detalhes Dessa apresentação É o maestro Pablo Trindade E a integrante do grupo Carla Amarelli Olá, sejam bem-vindos Boa tarde Sensacional estar aqui novamente Para comentar justamente Que temos esse grupo Já com 60 anos Que é uma loucura, né? Fantástico chegar em Porto Alegre Um grupo artístico ali E vamos fazer esse espetáculo Chamado Suíte Tom Jobim Que tem essa condição especial Desta vez fechando um ciclo de trabalho E onde no contexto dos 200 anos da imigração alemã A gente vai cantar também três canções em alemão Então que vai ser um momento diferenciado Ah, interessante Chegar a um Teatro São Pedro Que sempre é maravilhoso Nessa sala principal Com um teatro que já quase está lotado E é uma alegria Assim que compartilhamos esse momento aqui De criação, de amor De um trabalho de muito tempo Com esse grupo Que para quem não conhece Mesmo tendo 60 anos É um grupo vocal e instrumental São 18 obras de Tom Jobim E não é conta para a gente Como foi construir esse repertório, maestro? Então, sempre comento Que o mais difícil Foi deixar de fora Outras músicas de Tom Jobim Porque é um repertório imenso E inicialmente eu tinha uma seleção De aproximadamente 120 músicas Ninguém ia suportar um espetáculo Com tanto tempo Então, aí selecionamos 18 músicas Selecionei Que tem entre vocal e instrumental Que tem inserções instrumentais Enfim, movimentação Esse espetáculo tem direção cênica De Borafino Chiaro Figurino de Antônio Rabadán Tem iluminação de Leandro Gás O som de Pedrinho Figueiredo E tem músicos maravilhosos Que acompanham o grupo Como Ricardo Arenhalt Em bateria Everson Vargas Em contrabaixo Richard Serraria Em percussão Nicole Folkman Em violoncelo Duda Lin Em marimba Tem alguém mais? E Breno Irigoxen Em violão Sim Acompanhou algumas imagens ali Olha que bonito Sim, sim E eu no piano Sim, sim O maestro ali Que está aparecendo agora Nas imagens Ali já no Teatro São Pedro também Isso também no Teatro São Pedro Como vocês veem Um grupo enorme E um espetáculo Realmente grande Mas é um espetáculo Para aqueles que Estão se questionando Além de Escutar música de Tom Jovino Um espetáculo Para se emocionar bastante Com certeza É um momento Que a bagagem afetiva Sonora Ela se expressa Também Na troca com o público E Carla Conta para a gente Como é que tem sido Qual é a tua história Com o grupo Desde quando tu integras A minha história Começou há um ano Mais ou menos E a experiência É muito gratificante É emocionante Não tem explicação Quando a gente está ali no palco Com aquela energia Os colegas A gente sempre diz Nós somos É um grupo muito afetivo Que se conecta Através da música Que se vê Que se respeita E com o carisma E a regência Do nosso maestro Pablo É o que dá todo o tempero E faz esse grupo Ser inigualável Então Eu convido a todos Que não deixem de ir Quinta-feira vai ser um dia Muito especial Para todos nós Nós vamos estar Muito emocionados No palco Aguardando a todos E procurando transmitir Com maior emoção A qualidade artística Dessa obra Que merece Nosso maior respeito Maior dedicação Então É um grupo Que tem trabalhado muito Para que a gente possa Executar da melhor forma Para que todos gostem É um grupo Que viaja muito também Não é? E existe a previsão Do ano que vem De apresentar na Alemanha Esse espetáculo Sim, exatamente A gente vai com esse espetáculo Em setembro Para várias cidades de Alemanha Entre Munique Berlim Stuttgart Kaiserslautern Bond Várias cidades Muito importantes Com salas Nas quais a gente Já se apresentou E outras que vão ser Pela primeira vez Como diz a Carla Como diz a Carla É um grupo Muito unido Tem uma sintonia Muito grande Ela está há um ano E já percebe Isso E a gente também Acompanhando pelo Instagram Vê que o grupo É uma grande família Porque as pessoas Trocam afinidades Fazem brincadeiras Outro dia Até perguntar Qual a palavra Ou frase Que você lembra Que é clássica Do maestro Pablo Trindade Então tem esse ambiente Também alegre De convívio fraternal Mas sempre atento Ao rigor A técnica A exigência Que o espetáculo Desse porte Demanda Exatamente E não é a primeira vez Que vimos aqui Então que sensacional Muito obrigado Por nos convidar Por estar aqui Compartilhando isso Com os ouvintes E esperamos realmente Que alguém decida ir Lá Como esses outros tantos Que já decidiram Porque está quase lotado Então atenção Apurem-se Muito obrigada Carla Maestro Pablo Trindade Carla Amarelli Que é integrante Do grupo Espetáculo agora Suíte Tom Jobim Rumo à Alemanha Nessa quinta-feira Às 8 horas da noite No Teatro São Pedro Esse teatro maravilhoso Ali no centro de Porto Alegre Ingressos Pelo site do próprio teatro Está ali na tela E também para conhecer mais Do trabalho As próximas agendas Do grupo É no Instagram O perfil Arroba Expresso 25 Muito obrigada Mais uma vez Obrigada Um prazer com vocês Igualmente E agora vamos Para o intervalo Logo logo Voltamos com música É um instante só É tanto festejar A via A via Danças ao luar Te via Tão linda No lugar Na via Aonde passa a luz Um barco a navegar ainda Ao cair da tarde infinda E a noite será linda Ao teu lado, meu amor É tanto entardecer, inverno Aquele pôr de sol eterno A lua seresteira E só nós dois à beira-mar E tudo faz sentido agora Nos braços de quem te adora Se é tempo de amar É só acreditar Chegou a nossa hora O teu amor me deu verdade Fez desaparecer a maldade Cuida bem de mim Sou teu por toda eternidade E quando terminar Nossa jornada Ao final da caminhada Fica o testamento Nosso tema de amor Em forma de poema É tanto entardecer, inverno Aquele pôr de sol eterno A lua seresteira E só nós dois à beira-mar E tudo faz sentido agora Nos braços de quem te adora Se é tempo de amar É só acreditar Chegou a nossa hora Se é tempo de amar É só acreditar Chegou a nossa hora Se é tempo de amar É só acreditar É só acreditar Chegou a nossa hora É, e chegou a hora De a gente conversar Com o cantor e compositor Fernando Marco Na próxima quarta-feira Ele apresenta o show Músicas Próprias e Impróprias No Teatro Moacir Esclir Que fica ali Na Universidade Federal de Ciências da Saúde De Porto Alegre Fernando, seja muito bem-vindo É um prazer Uma honra muito grande De estar aqui nesse espaço Que celebra a cultura E, de fato, serão 23 músicas A gente vai dar uma corrida Para tocar todas as 23 Pois é, um amplo repertório Eu fiz uma seleção De 23 composições Que eu acho que elas são fundamentais Para, primeiro, que tem todo um plano Biográfico mesmo Tem história da minha vida As leituras que eu fiz Vocês podem ver, assim, que Existe uma influência forte Do Vinícius de Moraes Da questão do amor Da celebração do amor Pelo menos as duas composições que eu fiz E as novidades Porque eu sou um músico Que veio daquela safra Da década de 80 Com muita influência De pop rock De todo aquele movimento rock nacional Mas, além disso, eu fiz uma pesquisa Sobre a história da música brasileira Desde antes de Chiquinha Gonzaga Então, eu trabalho muito com Noel Rosa Com Cartola Com Lupsine Com esse período da Bossa Nova E contemplado pelo espetáculo E do Tom Jobim Toda a revolução do violão O João Gilberto Toda aquela efervescência Dos anos de 1960 Então, a Tropicália A Jovem Guarda Os festivais Então, isso tudo De uma maneira ou outra Está dentro das composições Já que eu sou um músico Autodidata Minha formação mesmo Minha primeira formação Eu sou advogado Por insistência da família Principalmente do meu pai E depois Não me pergunte por que Se eu falo para todo mundo Eu fiz um curso de pedagogia Você é professor de música também Eu ia perguntar E por causa da questão da pedagogia Eu estou inserido Eu sou hoje um arte-educador Eu estou nas redes públicas De Alvorab e de Porto Alegre Na rede municipal de Alvorab e de Porto Alegre Trabalhando com o que eu sei fazer Com música Então, isso também Esses lugares começaram Isso vocês vão ver Na última composição Que se chama Tambores do Mário Quintana Que é uma composição que eu fiz Em homenagem ao bairro Que eu transito Que eu trabalho Inclusive quero mandar um abraço Para todos os meus colegas Minhas colegas professoras Na escola Chico Mendes No bairro Mário Quintana E na escola municipal de música de Alvorada Que é um projeto Que foi idealizado Pelo professor José Ramos Que inclusive vai ser o baterista Do espetáculo Então, nesse espetáculo Eu trago Além do José Como percussionista Como baterista Uma grande referência Da música gaúcha Que é o Johan Alex Souza Que é um grande compositor Compostor de trilhas Para teatro Para cinema E também colega meu de estrada Colega meu de então Eu chamei ele Para tocar baixo Para me ajudar A fazer o vocal das músicas Então, um espetáculo Bem enxuto Bem simples Em que eu vou Porque, inclusive Na cena que a gente vive Atualmente A música autoral É uma coisa muito complicada Já vista Hoje, por exemplo Tem alguém que vai fazer um show Aqui que a gente não conhece E lota o estágio Por causa do fenômeno Das redes sociais Então, hoje é muito segmentado E eu estou ainda Buscando esse público Que se conecta Com esse tipo de trabalho autoral Que já está cansado De ouvir as mesmas músicas Que vai haver um trabalho Todo novo Porque é a primeira vez Que eu vou apresentar Esse show na íntegra Aqui em Porto Alegre Maravilha Então, fica aí o convite Vamos fazer o convite Para quem está assistindo em casa Eu brinco que eu tenho dupla nacionalidade Eu sou porto-alegrense E hamburguense Então, o espetáculo Lá para o povo de Novo Hamburgo Lá da região do Vale dos Sinos Ele já conhece o meu trabalho Então, é uma oportunidade agora Do povo porto-alegrense Conhecer, então O meu trabalho de compositor Isso aí Músicas próprias e impróprias Na quarta-feira Às sete horas da noite No Teatro Moacir's Clear Que fica ali na Universidade Federal de Ciências da Saúde Entrada franca Fernando Marco Muito obrigada Pela presença aqui No Estação Cultura Sucesso, então Nesse show aí Que o público de Porto Alegre Possa ir em peso E conferir esse trabalho Então, estão todos convidados E assim a gente encerra Mais uma edição Do Estação Cultura Só não esquece Que você também pode conferir As edições passadas Do programa Na página da TVE No Youtube Pois é, e nós vamos encerrar Com mais música Do Fernando Marco Tchau, tchau Até amanhã Às duas da tarde Tchau, tchau Tambor Para toda a cidade Para todos vocês Quero cantar Para toda a divindade Para toda a cidade Para todos vocês Venho entoar meu canto Todo vestido de branco Meu rito é bonito Às vezes eu grito Mas é um grito de paz É um grito de paz Quero som dos tambores Vindo do Mário Quintana É assim toda semana É assim todo mês Quero som dos tambores Quero som dos tambores Vindo do Mário Quintana É assim toda semana É assim todo mês Quero cantar Para toda a divindade Para toda a cidade Para todos vocês Quero cantar Para toda a divindade Para toda a cidade 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 Para toda a cidade